Olá, tudo bem? Sou o professor Sérgio da Microscopia Chinesa e vou falar hoje sobre plaquetas ativadas. Plaquetas são fragmentos citoplasmáticos que derivam do megacariócito, que é uma célula lá da medula óssea que produz essas plaquetas e depois elas são encaminhadas ao sangue para fazer o que? A coagulação. Quando temos um rompimento de um vaso, uma lesão tecidual, essas plaquetas se ativam. É como se elas abrissem alguns tentáculos, chamando outras plaquetas que vão abrir os seus tentáculos, formando uma pequena rede onde a fibrina vai colaborar com isso e vão atrair hemácias, formando um coágulo, obstruindo a hemorragia e, portanto, como se colasse o vaso sanguíneo. Uma importante função de coagulação no nosso organismo. Porém, se ela estiver ativada quando o vaso não sofreu lesão, isso é um mau prognóstico e é o que ocorre nas doenças cardiovasculares. E vou mostrar para você o porquê que isso ocorre com a visão da medicina oriental, que é o que nós usamos na microscopia chinesa. Vou mostrar fotos do sangue de pacientes que eu atendi no consultório e que estavam com a plaqueta ativada e quais as consequências disso na saúde. Ok? Então, vamos lá para a apresentação desses casos. Aqui nós temos, então, a foto da microscopia de campo escuro, onde nós colhemos uma gotinha de sangue do paciente, fazemos a lâmina e imediatamente colocamos no microscópio. Então, é o estudo do sangue vivo. É totalmente diferente da metodologia do laboratório de análise mais convencional. Aqui nós temos uma plaqueta, outra plaqueta, aqui outra, outra plaqueta. Aqui nós temos um linfócito bem pequenininho, que é uma célula de defesa. Então, olha, repara que a plaqueta, ela solta alguns prolongamentos. E esses prolongamentos, ela só solta quando ela está ativada, ó. Aqui tem bem, dá para ver bem isso daqui, ó. Ela tem, ó, alguns prolongamentos. E esse prolongamento junta com outra plaqueta, que junta com outra plaqueta, outra, forma-se também a rede de fibrina. E isso daqui vai favorecer a coagulação do sangue. Isso é muito bom. Ó, aqui nós temos plaqueta no meio, não dá para ver muito bem, por causa da rede de fibrina, que já está mais densa, aqui também. E tudo isso daqui, a plaqueta, quando ela está ativada, ela favorece esse fenômeno aqui, que chama rolô, que é o empilhamento das hemácias, e favorece a agregação dessas hemácias. Isso vai ter um impacto super negativo, quando a pessoa não tem hemorragia, que é a maior parte dos casos das doenças cardiovasculares. A pessoa não está com hemorragia, e o sistema de coagulação, ele está muito ativado, que é o que está acontecendo aqui. E tudo começa com ativação da plaqueta. Então, quando nós vemos um sangue no consultório com essa característica, provavelmente esse paciente, ele já teve algum problema cardiovascular, e se isso não for corrigido, a médio e longo prazo, ele terá um problema cardiovascular. Qual? Ele ficará mais vulnerável a sofrer infarto agudo do miocárdio, um AVE, que é o acidente vascular encefálico, trombose, varízes, hemorróida, tudo que está relacionado com a má circulação do sangue. Aqui nós temos outra foto, onde continua o processo de rolô, que é o empilhamento das células vermelhas. Nós temos um linfócito pequenininho aqui, que é a célula de defesa. E aqui nós temos uma plaqueta, outra plaqueta, outra plaqueta, aqui mais plaquetas, e elas soltam pequenas ramificações. Quando ela está ativada, e ela favorece daí, e se junta à rede de fibrina, deixando o sangue muito mais viscoso do que o normal. O coração tem que fazer um trabalho muito mais pesado, para poder bombear esse sangue mais viscoso, principalmente nos capilares, o que vai prejudicar muito a troca do oxigênio e a saída do gás carbônico do organismo, e vai prejudicar a nutrição das células e a retirada das toxinas do terreno biológico. Bom, o mais importante de tudo, é quando você visualiza esse padrão aqui de sangue no consultório, eu levo para a minha especialidade, ensino isso nos meus cursos, que é a microscopia chinesa. Nós não trabalhamos com diagnóstico, o nosso paciente já vem com diagnóstico, e nós melhoramos o tratamento desse paciente com estratégias naturais. Quando nós visualizamos um terreno biológico como esse, nós temos que pensar em duas coisas, a deficiência do chue, que é sangue, então deficiência de sangue na medicina oriental, ou estase do sangue, estase do chue. Ah, e como que eu vou diferenciar se é deficiência ou estase? Pela língua, diagnóstico energético pela língua. Se a língua estiver pálida ou esbranquiçada, esse paciente tem deficiência de sangue, é um tratamento. Se o paciente tem a língua arroxiada ou púrpura, esse paciente já está com estase de sangue, é outro tratamento totalmente diferente. Por isso que não existe protocolo pronto na microscopia chinesa. Nosso tratamento é individualizado e nós sempre levamos para o entendimento da medicina oriental, tratando a causa e não somente o sintoma. Se você gostou dessa explicação e gostaria de mais informações, clique no link abaixo que tem ali sugestões de algumas fórmulas para prevenir os danos dentro dos vasos sanguíneos, dentro do endotélio, como prevenir esses danos e como favorecer que a plaqueta só ative quando houver uma lesão. E além disso, nesse terreno é essencial fazermos a destoxificação desse terreno, porque ele está com uma carga tóxica muito grande e com acúmulo de gás carbônico. Espero você no próximo vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, compartilhe, que isso é o pagamento. Isso daí vai chegar na mão de outras pessoas e muitas delas estão precisando dessa informação. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!